Um pensamento em um minuto, com o Bispo Bira Fonseca. Olá amigos, que o Deus da Bíblia lhe abençoe. Apenas um minuto, um pensamento, para revolucionar a sua vida. Você não precisa ser outra pessoa, não deseja ser nenhuma outra pessoa. De repente você vê um casal e você diz assim, eu gostaria de estar no lugar daquela esposa, porque eu sou uma esposa que sofre. Eu sou um marido que sofre. Não deseje ser nenhuma outra pessoa. Deus fez você para ser você mesmo. Lute pelo seu sonho e pelo seu sucesso. Enquanto Jacó quis ser Esaú, nada mudou. Mas quando Deus tornou ele Israel, houve uma mudança. E Deus quer fazer uma mudança na sua vida. Escreva o seu nome, o da sua família, aqui nos comentários. Que o Deus da Bíblia lhe abençoe.